O valor do homem Vê-se na vida a falsidade E hipocrisia Simulações mesquinhas no dia a dia Vale quanto pesa Quando o peso é aferido Pelo rótulo que traz E o sucesso vivido Por sua sobrevivência O homem esquece Seu par, seu próximo E o bom senso fenece O vil interesse É buscado um a um Conseguindo os proveitos Sem pudor algum Os meios não importam O que vale é o final Mesmo sendo sujos E manchem a moral É a visão Da nossa sociedade voraz Destrói Corrói a base De forma mordaz O homem vale o que manda E vale o que tem Vale pelo seu título É o poder que detém Tchau! E aí